Partiu o ferro velho em busca de uma top 8 Não sei se tá dando pra vocês verem Acabei de sair de casa Que frio Tô só de short e uma camisa regata Vamos por aqui porque por aqui é mais perto Já sai direto lá em cima Meu bairro aqui é uma subida Pra lá é uma descida Pra cima é uma subida Não tô afim de nem empurrar a bicicleta Fica aqui fadigado Tem ninguém na rua Aumentar o farol Deixar mais alto Aumentar o farol Aumentar o farol Ai que sono Agora é 11h39 da noite Já tô saindo do meu bairro Acabar aqui meu bairro Já é aquele bairro dali de cima Não tomei água antes de sair de casa Nada Aqui é a entrada da minha cidade Cristo Redentor Rotatória Posto Ipiranga Esse posto aí é do dono da LTM 16 Ao Cristo A entrada da minha cidade Avenida A LTM 16 Dessa casa aqui Com essa iluminação Verde Saudade dela Nossa Depois que trocou o pneu Da minha bicicleta Eu não consigo mais andar Sem a mão Minha bicicleta Parece que ela tá desbalanceada Eu solto a mão do guidão Ela começa tipo assim Puxar pra cá Pra lá Tá uma merda Quase chegando Já Próxima rua Tendo uma marcha leve Aqui atrás Eu tenho seta Sete farol Farol não Lanterna Farol é aqui na frente Cheguei Depois dessa perua branca Cheguei É uma top 8 Mas ela não é De água quente Ela tá deitada de lado Nossa A presente tá muito mais conservada Que a minha Deixa eu soltar Minha lanterna Aqui Acostar minha bicicleta Aqui embaixo Desligar minhas luzes Tem uma placa Falando pra não invadir Estão aqui do lado É aberto Gente Eu vou catar ela Mano Tá mega conservada Menino Que que é isso Olha o agitador Limpinho Meu Deus Eu tô chocado Chocado Ela é igual a minha Olha Meu pai já mexeu nela Tem uma etiqueta do meu pai Ali ó Bem ali atrás Do botão do pressostato O cesto dela Também é o antigo Que o batedor Fica em cima do cesto E também não tem Dispenser de amaciante Tá com o vidro Tudo bonitinho Se a mecânica tiver boa Nossa Gastar dinheiro Só com o dispenser de amaciante Já me ajuda muito Sai bem mais barato Olha os pés dela Gente O chassi dela Não tá podre Tá com todos os pés Amanhã eu venho Buscar essa máquina O dono Dessa reciclagem É nosso amigo Nós sempre Dá as reciclagens Pra ele Nós ajuda ele Ele ajuda nós Deixa eu colocar Minha lanterna Aqui na bicicleta De novo E sim Bora pra casa Mano do céu Não tô nem acreditando Gente Tô tão feliz Você me deixou feliz Feliz com F E o guardinha tá passando Vai descer lá no meu bairro O guardinha passa buzinando com a moto Isso atrapalha Pagar pra Pra um guarda passar na porta Da sua casa buzinando Meu Deus Meu pai não gosta de barulho Nossa Essa ideia é perturbação noturna Gente À noite a gente tem que dormir Né Evitar de fazer barulho Quer escutar um som Essas coisas assim À noite Na sua casa Faça Sem atrapalhar seus pais Volume baixo Que nem eu Fico com o Kalex Falar no meu quarto Escutando música Com a TV ligada Mas num volume Que só eu consigo escutar Que do meu quarto pra fora Ninguém escute Andando sem a mão Opa Tem que andar com a outra mão no guidão Porque aqui meu freio estourou Nessa casa aqui mora meu tio Ele tinha uma LM08 Hoje ele tem uma LAC13 No meu penúltimo Instagram O último Instagram que eu tô agora Né Emanuel Lavadoras O que eu tava antes É um Emanuel Zanini A última foto que eu postei Naquele Instagram Foi da LAC13 Do meu tio Eles são bem cuidadosos É só um casal Meu tio e minha tia Ele é irmão da minha avó Casado com a segunda mulher dele A primeira não deu certa E tá com a segunda São felizes Bem cuidadosos Gente boa Bonzinhos Gente eu tô muito feliz Meu Deus Que top 8 Conservadérrima Mano do céu Graças a Deus Apareceu uma na reciclagem Tava esperando tanto por esse momento Eu até tinha feito uma votação No Instagram Perguntando se eu Ah o ônibus da roça Veio pegar os caras Que trabalham à noite Fiz uma votação Pra saber Se o povo Gostaria que eu ficasse Com aquela Top 8 E Várias pessoas votaram que sim E um amigo meu Que eu gosto muito dele até Ele tem uma top 8 Da primeira versão De 1998 Ele arrumou Já tinha um probleminha No timer Ele arrumou Ele é Alguns meses mais novo que eu Ele faz aniversário Dia 8 de novembro Eu sou dia 25 de julho Ele também é de 2007 Igual eu É Ele é bem Fussado Essas coisas ali Arrumou o timer Da top 8 Deixa eu passar aqui logo Senão vou ter que Trocar minha mão Na hora que esse ônibus vim Cristo Redentor Aqui a entrada da minha cidade Como eu já disse E aí ele falou pra mim Que não compensava Ficar com ela Porque ela tava muito feia Bem fodida E Esperar aparecer outra Só cair é que tá Esperar aparecer outra Nossa Deixa eu trocar Meu celular de mão Porque agora eu tenho que usar O freio É Porque é muito difícil Aparecer o top 8 Mas apareceu aquela ali Gente tá muito conservada Muito mesmo Eu tô mega feliz Se fosse uma top 8 A L-08A Com aquecimento Eu ficaria mais feliz ainda Olha o guardinho Aqui moram os pais Do dono da LTM 16 E aqui já é rua de casa Gente tô hiper feliz Hiper mega feliz Minha top 8 toda fodida Agora vai ficar um top 8 bonitona Caraca Aquela top 8 tá muito conservada Até o cesto dela tá inteirão O cesto da minha tava tão feio E o cesto de LQ11 Que tá na minha Top 8 Ele não tá tão bonito Não tá bem não Nossa Aquela top 8 Ele tá lindo O cesto dela ali Tá tudo novo Batedor Pelo que parece Ali no vídeo Não tá corroído não E pegar o embala Que agora Tô nem pedalando Segurar esse celular aqui Que se cair eu tô fodido Segundo quarteirão Quarteirão de casa Um gato no meio da rua Dá pra lá a gata E já cheguei em casa de novo Minha casa já é bem ali Cheguei em casa Aqui é a parte onde eu gravo Desmontando as máquinas Oficina, trabalho e etc Belinha, sem latir Pelo amor de Deus Tá ali a boca É gente Chegamos novamente Belinha, sem latir Por favor Sem estripulir Saí de casa Faz 12 minutinhos Já tô aqui de volta Sem saudades Bom gente, é isso Tchau, tchau Tchau, tchau